Produções Balsâmicas Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, cada vez mais o teu canal no YouTube. Hoje, um dia especial para os utilizadores do Audacity. O primeiro tutorial em português da nova versão 3.0.0 e esta é uma versão que vale mesmo a pena instalar. Se a anterior não tinha propriamente novidades de peso, esta tem. Instala já o 3.0.0. Vamos ver o que é que traz de novo. A primeira novidade que te vou apresentar é, para mim, a mais útil de todas. Porquê? Enquanto professor, eu utilizo muito o Audacity com os meus alunos. Eles gravam projetos e enviam-me. E o que é que acontecia até aqui? Quando gravavas um ficheiro no Audacity, era-te criada uma pasta com outra pasta lá dentro, com uma série de pastas lá dentro, com uma série de ficheiros lá dentro, cada uma delas. Ou seja, para eu poder ver o trabalho desses alunos, eles tinham que zipar a pasta e enviar-me. Porque se me enviassem só o ficheiro, eu não o conseguia abrir. Para compreenderes melhor, vamos ver isto na prática. Eu vou tirar esta pasta daqui e vou ficar aqui apenas com o ficheiro. E vamos ver o que é que acontece. Eu vou abrir o ficheiro. Parece que está a abrir. Mas depois aparece-me esta mensagem. Não foi possível encontrar a pasta de dados do projeto. Ou seja, não abre. Mas, com a nova versão 3.0.0, vamos ver o que é que acontece. Já cá tenho novamente a pasta para poder abrir. É o que vou fazer. Está a abrir. E agora vou a ficheiro e vou guardar o projeto. Guardar como? Vou dizer OK. Vou gravar numa nova pasta. Verifique aqui agora o formato que se chama AOP3. O anterior era o AOP. Vou guardar. Já está guardado. Vou tirar este. Para que não haja dúvidas, vou apagar por completo esta pasta que tinha o ficheiro e a pasta. Vou eliminar. Vou à pasta da nova versão, onde só tenho o ficheiro, o tal AOP3, sem qualquer pasta anexa, chamemos-lhe assim, e vamos ver se abre. E abriu. Esta é uma grande mais-valia. Para mim, a melhor do 3.0.0. Porquê? Com um ficheiro apenas facilmente envias para alguém, sem complicações. Vamos à próxima. A segunda novidade que considero mais útil é ao nível do mixer. Até aqui nunca me viste usar mixer no Audacity. E porquê? Porque era péssimo. Só o utilizei num tutorial para te mostrar que ele existe. Vamos ver como é que está agora. Não é que seja nada do outro mundo, mas está muito melhor. É clicar aqui em ver, mesa de mistura, e aqui está ele. E qual é a grande diferença? Nas versões anteriores, bastava eu clicar em qualquer sítio e o mixer desaparecia. Ou seja, tinha que estar sempre a pôr e a tirar. Ou seja, eu nunca a usava. E agora não. Eu posso ter a música a tocar. Vamos ver isso mesmo. E como vês, anda aqui a mexer. Posso tirar... A África. A Ofrobit. Que é uma das suas grandes paixões. Ok? Posso andar aqui e nivelar os volumes. Tenho... Tenho uma visibilidade muito melhor do que nas próprias faixas. Portanto, vou passar a utilizar o mixer. Se quiseres, podes minimizar. Ele está aqui e voltar a colocá-lo. Muito, muito mais simples e vai então passar a ser muito mais útil para todos a utilização da mesa de mistura. Além destas duas grandes novidades que só por elas vale a pena instalar a nova versão, há mais. Foram corrigidos 160 bugs. Há dois novos idiomas, o corso e um idioma da Índia. O novo Audacity grava-te também ficheiros temporários e tens também aqui a possibilidade no guardar projeto de gravar um backup e assim ficares com mais uma possibilidade dando-lhe outro nome. O Noise Gate foi também melhorado ao nível do ataque. E para terminar, temos ainda uma nova ferramenta. Vou selecionar aqui o áudio. Vamos a analisar. E chama-se Sons de Rótulo. Na versão em inglês, Label Sound. Esta nova ferramenta vai-te ser essencialmente útil para gravar, por exemplo, cassetes ou LPs. Aqui defines o que é que consideras silêncio e depois defines todos os parâmetros de quanto tempo é que queres de silêncio. Isto para colocares entre faixas. E da minha parte é tudo. Espero que estejas contente com as novidades do novo Audacity. Vale a pena instalá-lo. Já percebeste isto. Vale também a pena deixares aí o teu like, deixares aí o teu comentário e acima de tudo, carrega aí no botãozinho vermelho e inscreve-te na família das produções balsâmicas. Até breve. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho